Ufa, ainda bem que eu consegui sair do Amazonas e cheguei aqui na cidade. Para quem não sabe, eu tava lá no Amazonas. Aí eu matei aquela Zanacundi e agora acabei de chegar na cidade. Mas peraí, que casa é aquela? Na verdade, parece mais um hospital do que uma casa. Mas peraí, que nome é aquele que tem ali? O lugar de fazer teste em cobras, meu Deus. Eu tenho que ir lá, não sei se você deve ter maná quando ela corre. Meu Deus, eu cheguei. Meu Deus, tá cheio de gente morta. Ei, ei, senhor, eu ainda tô vivo. Eu ainda tô vivo. Me ajude, por favor, onde está o Amazonas chegue aqui? Onde eu estou? Peraí, parece que tem alguém vivo lá naquela sala dali. Mas é impossível alguém estar vivo. Há tantos de gente que tá morta por aqui. Mas não custa nada, né? A tentar pode ser que eu tenha uma pessoa viva lá e esteja gritando socorro. Socorro, que me ajuda.